Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News, no vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like, obrigada! Um ator galã, queridíssimo das telonas, deixou o país em luto. Ele acaba de nos deixar. A notícia da sua morte foi divulgada há pouco. A informação do seu falecimento veio diretamente de sua família. Segundo eles, o ator estava lutando contra um grave câncer, que acabou se espalhando em diversos órgãos do seu corpo, causando complicações, onde ele não resistiu e morreu aos 72 anos de idade. Trate-se do ator Jerry Verdones. Ele se tornou conhecido a atuar em algumas séries, como Uma Vida para Viver e Luz Guia, ambos seriados americanos. O artista deixa dois filhos e sua esposa. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e fãs. Descanse em paz. Jerry Verdones. O artista deixa dois filhos e seus filhos e seus filhos.